A nível de Estado, há aí quem diga que há a possibilidade de Efraim sair como senador, Efraim Filho. Hugo Mota estaria também sendo, estariam conversando, eu conversava com o Efraim, essa possibilidade. Há a possibilidade também de veneziano participar, já que são todos aliados do governador, e seria uma conjuntura para uma chapa no próximo ano? Não há dúvidas, eu sou um entusiasta, quero dizer inclusive a você publicamente, é porque já disse a ele próprio, e não é de hoje, ao deputado Efraim Moraes Filho. Penso que é a oportunidade que Efraim terá de poder apresentar o seu nome a esta vaga. Em relação ao Guinho, o deputado Hugo Mota, porque eu trato pelo carinho que você sabe que nós sempre mantivemos, reciprocamente, eu e ele, ele não tem a idade, uns 35 anos, para postulação ao Senado Federal, Efraim tem. E lhe digo, viu, Peterson, quero aqui, me valendo desta oportunidade, dizer que conta com o meu apoio. De já, em ele assumindo essa postulação, eu quero dizer que confio, é um cidadão que já mostrou a capacidade de trabalho, coordenou a nossa bancada nesses dois últimos anos, tem vivamente agido para beneficiar aos municípios que representa, seria um grande representante no Senado Federal. E, afinal de contas, é bom que também nós nos reportemos e nós nos lembremos. Efraim e o grupo que votou, que colaborou para eleger João Azevedo, para eleger veneziano de tal, porque ele também foi fundamental, como Carlos, como Denise, aí na região de Cajazeiras, e diversos outros líderes locais, prefeitos, ex-prefeitos, enfim, nós tivemos uma grande votação. Efraim participou dessa vitória de João. Então, entre aqueles que estão sendo ventilados como postulantes, legítimos postulantes ao Senado Federal, Efraim esteve na primeira hora e é muito importante que nós demonstremos essa relação de gratidão. Então, eu reconheço isso e já disse ao próprio deputado Efraim Moraes que, a depender de mim, ele conta com o meu modesto apoio. Em relação ao Guinho, o fato é que ele não tem a idade exigida constitucionalmente para postular ao Senado Federal. Mas o Guinho é uma realidade política, amadureceu rapidamente e tem, nesses três mandatos, extraordinários resultados em benefício ao nosso povo. Senador, sei que...